Bom dia pessoal, aqui é o Pós Suprantil mais uma vez com a vontade de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal estou com mais uma super dica pra vocês hoje gente eu vou estar passando aí pra vocês a estaquia da mini jaca, é isso mesmo jaca dura gente, a mini estaquia feita com a de pirom então é o que gente, nós já estamos com a estaquia já pronta, preparada já está toda enraizada já, com brotação nova e nós obtemos com aproximadamente um mês e 20 dias e hoje nós vamos estar trazendo pra vocês aí, estaquia aí então vamos lá gente, vamos dar continuidade ao vídeo aqui como vocês estão vendo gente, eu estou aqui com aproximadamente duas mudas da mini jaqueira gente isso mesmo, mini jaca, porque é mini jaca gente? porque esta planta aqui, nós vamos conseguir fazer ela produzir o fruto até mesmo pequena desse tamanho aqui mesmo porque gente, esta muda aqui ela produz fruto eu quero perguntar a vocês, porque vocês sabem me responder se vocês souberem responder porque esta muda aqui dá fruto você deixa no comentário aí mas antes disso eu vou falar de todo jeito mesmo, para as pessoas que não entendem porque gente, esta muda aqui produz frutos mesmo desse tamanho porque isso aqui é uma galha gente, de uma árvore adulta o que eu quero dizer com isso você foi lá na jaqueira lá, que produz frutos e você pegou a galha, certo? você transformou em uma nova planta então quer dizer o que? a mesma genética da planta mãe, é a mesma genética desse galho esse galho não foi de lá, que você pegou então ela já produz frutos, por quê? porque você enraizou você obteve as raízes então ela já produz frutos também o mais legal da estaquia gente, quando nós fazemos estaquia é isso, é nós sabemos que já produz frutos o mais legal é isso então automaticamente você está fazendo um crone a estaquia é um crone de uma frutífera adulta está entendendo? então o que é que nós podemos estar fazendo gente para nós estamos tendo sucesso aí no nosso plantio tudo gente, que você vai precisar é apenas de uma estaca você vai, para você produzir essa muda aqui tudo que você vai precisar é de uma estaca gente você tem uma estaca como essa aqui que eu vou estar é o mais importante então veja bem eu estou aqui com essa estaquia aqui eu deixei duas folhinhas aqui você tem que cortar se você quiser você tira mais uma para estar ficando melhor por quê? porque as folhas se deixar ela puxa toda a energia da planta então fica bastante ruim vocês tem que saber disso que vocês tem que tirar então você com estaca dessa aqui nem lenhosa nem herbácea eu vou raspar para vocês verem aqui que está verde está verde não está morto então o que é que vocês vão fazer vocês tem isso aqui é tudo que vocês vão precisar a estaquia da mini jaqueira gente é uma coisa aqui importante que eu quero estar fazendo para vocês falando para vocês é o que é que você vai pegar a estaquia de uma árvore adulta um porte grande aquela árvore grandão e você vai transformar em uma mini jaqueira você saber que isso é possível muitas vezes quando você vai em uma floricultura em uma casa de plantas você vê nossa que coisa bonita uma jaquinha pendurada em um vasinho você pensa que é o que se aquela planta não tiver sido enxertada e ela estiver produzindo fruto é por estaquia ou alporquia existem esses três métodos que uma planta pequena pode dar frutos de uma árvore adulta uma cronada é o alporquia a estaquia e o enxerto todos esses assuntos já tem aí no canal você pode pesquisar então você pega geralmente as pessoas pegam uma galha de uma frutífera e transforma em uma muda pequena anã já produzindo e quando você vai na floricultura você vê um pé de saputi produzindo um pé de manga produzindo pequeno um pé de goiaba por quê? porque aquilo ou é enxerto ou é estaquia o pessoal diz que é uma muda precoce anã gente vira muda precoce anã porque ele adaptou pegou uma galha adulta e fez virar uma muda de precoce anã que é isso que nós vamos estar passando para você aqui para você estar fazendo esse mesmo procedimento e ter sucesso sem nem mais nem menos então vamos lá gente vamos começar o nosso vídeo e vamos para o tutorial então gente como vocês estão vendo aqui eu já estou com uma água bastante legal bacana que você vai precisar e você vai precisar de uma terra também bastante bacana gente um ponto positivo que a gente precisa ter em mente é que quando você for fazer estaquia tem que ser um pote descartável por quê gente tem que ser um pote descartável porque quando sua planta enraizar você não vai poder estar tirando de outro recipiente se você botar na garrafa perto fica meio complicado você tem que tem que quebrar com a tesoura e aqui não aqui é só você vir aqui quebrar já vai ter um torrão na sua muda então faça estaquia com o corpo descartável a terra qual é a terra gente nós podemos utilizar uma terra de terreiro junto com a areia que dá muito certo essa terra aqui é uma terra misturada com um pouco de areia e dá muito certo aí e eu tenho certeza que vocês também vão ter sucesso só basta você fazer do mesmo jeito que nós vamos estar amostrando a vocês então eu vou botar aqui e vou trazer o nosso amigo comprimido que é o menino que nós estamos trabalhando com ele para estar fazendo esse enraizamento gente antigamente nós fazíamos enraizamento com hormônio endobutírico e até com o vinagre já consegui fazer várias mudas até mesmo de jaca com vinagre tem aí no canal você pode estar conferindo mas sendo que aqui o assunto principal do canal é enraizamento de frutifras então a gente andou pesquisando vários outros métodos de você adquirir o enraizamento e existem muito mais outros métodos que depois eu vou estar estudando e vou estar passando para você o passo a passo para você obter uma muda excelente no seu que tal já produzindo frutos então vamos lá como vocês estão vendo é comprimido de pirona normal desse que você bebe se você tiver com dor de cabeça enxaqueca e etc por que gente a dipirona dá certo gente eu descobri que a maioria dos produtos enraizador de frutifras contém a dipirona em grande escala então é muito útil você está fazendo fiz os testes para ver se dava certo claro que se não tivesse dado certo eu não ia estar trazendo aqui no canal muito teste gente que a gente faz aqui no canal tem vezes que não dá certo então esses tipos de vídeo que não dá certo não tem por que a gente trazer para mostrar a vocês a gente tem que trazer só o que dá certo então o que é que você vai fazer você vai pegar um comprimido desse aqui que eu vou estar abrindo aqui agora então vamos lá gente eu estou aqui com esses dois pedaços aqui eu quebrei mas eu cortei o vídeo aqui agora e quebrei aqui guardei mais dois e trouxe só dois para vocês está vendo então veja bem o que é que nós vamos fazer nós vamos pegar um desse aqui um só desse aqui e nós vamos gente está sacudindo aqui dentro eu não vou sacudir gente porque eu já sacudei um para vocês verem ele lá embaixo já dissolvido está vendo você vai sacudir um aqui dentro e você vai deixar aí você vai botar sua galha você não vai mexer por que não vai mexer porque ele não vai se dissolver agora esse comprimido ele não vai se dissolver agora então você vai deixar aí durante meia hora a uma hora depois de uma hora a meia hora você vai vir aqui de novo e você vai mexer aqui olha olha ele lá está vendo aí você mexe eu já botei aí adiantado já para estar mexendo com vocês olha como é que a água vai ficar vai ficar a água salova e você deixa aqui gente de um dia para o outro estou fazendo esse vídeo aqui são aproximadamente sete e meia da manhã você amanhã de sete e meia da manhã você vai lá e tira essa estaca você vai tirar essa estaca gente e você vai estar botando nessa terra aqui que eu já passei as informações de como ela é para você você vai enfiar aqui gente e pronto gente acabou o problema aqui o manejo é só você não botar no sol não levar chuva você deixar guardado na sua hortinha lá na sua frutífera lá atrás deixa ela lá guardadazinha e uma vez no dia assim você dá uma passada uma olhada de longe para ver se a terra está seca se a terra secar você ficar aguando com essa água até secar depois você pode aguar com a água normal da torneira feito isso aí pronto depois que você botou aqui no local definitivo não pode pegar mais gente se você ficar pegando tirando lugar botando pôr pegando tirando lugar botando pôr ela morre ela não dá certo então é isso aí gente aqui está estaquia da mini jaca anã produtiva ensinei a vocês a escolher uma árvore de um galho adulto e fazer produzir frutos numa mini árvore então é isso aí gente o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado esse reenraizamento aí é show de bola vale muito a pena vocês estar fazendo aí e todo o procedimento nosso papel aqui gente é apenas coletar as informações analisá-las e apresentá-las até você acreditar ou não acreditar é uma escolha sua boa Tchau.